Aê, folião, está pra você este carnaval, hein, danado? Leva este, um abraço! Leva, 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 leva este Leva este que é melhor pra você Leva, 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 leva este Que depois você não vai se arrepender Leva, 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 leva este Leva este que é melhor pra você Vai levando Leva, 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 leva este Que depois você não vai se arrepender Leva este que é de coração Leva este que é na base do Adrião Leva este que é de coração Leva este que é na base do Adrião Leva, 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 leva este Leva este que é melhor pra você Leva, 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 leva este Que depois você não vai se arrepender Leva, 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 leva este Leva este que é melhor pra você Leva, 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 leva este Leva, leva, leva este E depois você não vai se arrepender Leva este que é de coração Leva este que é de coração Leva este que é na base do Adrião A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL